Fala galera Olha só o pepino que eu arrumei Se liga Se liga nesse pepino que eu arrumei aqui Caraca mano, olha só Se ligaram, reator do xenon pra onde foi Caraca mano Aí os fios eu coloco pra cá Os fios é o de menos Coloco pra dentro Mano, vocês viram aí Essa presepada Será que o reator foi pro saco hein? O que vocês acham? Chegar lá eu vou saber né É, o reator do xenon Faro alto Tô sem faro alto agora Pois é galera Vocês tão vendo aí E eu vou dar um conselho pra vocês Olha só Não utilizem Não comprem A fita dupla face Da verde Não comprem Aquela fita dupla face É uma bosta Vocês tão vendo aí né É uma merda Não segura Pegou água Já era Cai A dupla face é da vermelha Ali sim Pronto Chegar em natal Vou dar uma olhada Se eu tenho a dupla face vermelha Vou colocar E aí ligo o xenon de novo Por enquanto a gente vai ficar só com o amarelo Ai meu Deus E essa chuva Parece que ele vai passar uma meia hora aqui Vamos ali, vamos ali, vamos ali Daqui a pouco eu vou parar mesmo Daqui a pouco eu vou parar mesmo Agora não tá gelado não Tá se amostrando Olha a temperatura lá do motor Lá embaixo 130 km por hora Velocidade de cruzeiro 130 km por hora Tá gelado o motor da moto Lá embaixo Não tem que ver E aí se não tá frio E você mas Você tá com roupa especial De frio ou nada Casaco azul Tá sentindo frio não? Eu Eu Não sei Sinto frio não galera Acho que eu sou doente Eita Tome água Agora que vai Se liga aí Agora é água Viu pai Segura Eu vou dar uma parada Porque realmente vai molhar Porque realmente vai molhar tudo Vai rolar Não vou botar a navegação Não vou botar a navegação Pra que não vai rodar Terminar Perrando algo Não vou botar o problema Não vou botar o problema Não rola A temperatura do motor Tá lá embaixo Fica aí Tá frio Tá frio Tá frio Eu sei que tá frio Porque realmente O motor tá lá embaixo A temperatura tá baixa Vou parar ali no posto Não rola não Fica Essa brincadeira aqui Eu vou terminar Repetando a câmera Tá um time aqui Eu não sei se eu dou um tempo Nesse Ou se eu dou um tempo No outro Ah caçamba Pronto galera Aqui parou de chover Agora vamos ver se Se não chove mais Eu acho que a leita Tá embaçada aí pra vocês A leita da câmera Embaçou legal Vamos ver se daqui pra lá Desembaça né mano Passou embaçando Tá dando um Dois, três pinguinhos ainda Pouca coisa O que importa é que Vocês estão aqui comigo Eita ômegazão Nessa pesada aqui Pegando racha mais fia que uno A temperatura agora voltou Já voltou a ficar mais Ficar menos frio aqui Pra volta Agora pra eu Pra eu Tá Tá foda aqui Viu Agora sim Eu tô sentindo Mas eu começo a sentir Nas mãos Ainda logo eu fico Querendo dar hipotemia Sei lá como é que é o nome Desse negócio Na verdade eu sei Porque eu gosto da cachorrada Começam logo Os dedos ficam Cabeça da unha Ficar ruxa Mas vai ficar de boa Deixa de frescura Deixa de frescura Essa pesada aqui devagar Devagar e sempre Será que aqui vai chover de novo Galera Tô achando Já fechou o tempo Pra cá Vamos pegar a chuva De novo Isso mesmo Não tenho que fazer não Tome água De novo Do pai O ruim é eu ficar Pausando o vídeo Porque quando eu volto Eu volto sem Sem Eu não consigo mais lembrar Aí volto todo Embandonado Eu vou dar outra parada Aí na frente Porque vai Vai complicar Viu Tô vendo que ali O negócio tá sinistro Assim que eu parar Lá na frente Eu finalizo Pra vocês o vídeo Eita Pegue água Pai O bom dessa viseira Mano É porque Porra Olha só Tô com ela fechada Tá chovendo Mas eu tô vendo Tudo galera Acredita nisso Tô vendo de boa De boa De boa De boa mesmo Consigo ver tudo De boa Não sei vocês aí Na câmera Mas acho que sim Porque a câmera É clarinha Dá pra Dá pra se ligar A minha viseira Ela é Camaleão Mas A interna Dela é muito clara Parece até que tá Sem viseira Que tá sem viseira Não Perdão Que tá com a branca A transparente Tão clarinha Que ela é Dá pra andar Na chuva De boa Dá pra andar No escuro De boa Mas eu gostei Muito Da viseira Desse capacete Eu gostei Desse capacete Pra falar a verdade Mas a viseira Dele é Surpreendente Essa viseira Aqui é surpreendente Gostei Gostei Muito Legal Tem algumas Coisas Que falam Desse capacete Que é A narigueira Às vezes Dá um embaçado Às vezes não Embaça a viseira Você tem que Colocar a viseira E deixar uma brecha Porque ela tem uma trava Essa que vocês vão escutar agora Escutaram né Pronto Isso aí é a trava dela Aí você tira a trava Pronto Tira aí Aí entra um pouco de ar E já Desembaça um pouquinho Mas falta uma narigueira aqui Então com a narigueira aqui Fica rachou Tá vendo Vou ver se eu dou um timer aqui Cajazeiras Não sei se eu prossigo O que é que eu faço hein Tô morrendo de fome Bicho Tô com a fome Daquelas Eu devo estar com 92 quilos Deve ter perdido uns 510 quilos Essa brincadeira O que é que eu faço hein Paro Prossigo Acho que eu vou prosseguir Meu medo é só a câmera Mais nada O problema é a câmera Mas eu acho que vai abrir o tempo Não tem fé em Deus aqui Porque Ficar parado Eu tô ficando com fome Aí começa a me irritar Não dá certo não Vou finalizando por aqui Abraço meus queridos pupilos Até o próximo Até o próximo